Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, você que é novo aqui, se você está procurando um canal com questões comentadas de raciocínio lógico, esse é o canal perfeito para você, nós já temos aqui diversos vídeos com questões comentadas e temos várias playlists de bancas, então se você quer aprender raciocínio lógico com base em questões de determinada banca, esse é o seu canal, então não perca tempo aí para não perder também os próximos conteúdos. Se inscreva agora mesmo aqui embaixo, beleza? Vamos resolver aí uma questão da banca IDCAM de 2023, nós temos também uma playlist da banca IDCAM, basta clicar aqui no card superior que está aparecendo no seu vídeo, beleza? Vamos lá, sabendo-se que não é verdade que o policial militar de serviço pode dormir e pode usar a viatura para fins pessoais, mas é correto afirmar que é correto afirmar que não é verdade e traz a ideia de negação, ele está procurando uma alternativa que traga a ideia de negação dessa proposição que nos foi dada, o policial militar de serviço pode dormir e pode usar a viatura para fins pessoais. Note que essa proposição composta, ela tem aqui um conectivo de conjunção e para negar uma proporção composta que tem um conectivo de conjunção, basta você trocar esse conectivo de conjunção por uma disjunção inclusiva, um conectivo de disjunção inclusiva, nesse caso aqui, o UOU, e negar ambas as proposições que compõem essa proposição composta, beleza? Então, o policial militar de serviço não pode dormir e também não pode usar a viatura para fins pessoais. Nós estamos procurando uma alternativa que tenha essas características, ok? Vamos analisar a 5? Vamos lá, letra A. O policial militar de serviço pode dormir? Não, né gente? Quero uma negação para isso. Então, letra A não é a nossa alternativa correta. Letra B. O policial militar de serviço não pode dormir, beleza? Conectivo de disjunção inclusiva, ok? Mais um ponto para essa alternativa B. E não pode também usar a viatura para fins pessoais. Pronto. Essa é a nossa alternativa correta, letra B. Ela possui as três características que nós estávamos procurando. Não se esquece de se inscrever aí no canal, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui.